Bom, nós estamos aqui conversando com o ministro Patrus Ananias, um bom mineiro, extremamente inteligente. Primeiramente, ministro, nós da Fazer agradecemos a sua presença, o seu respeito com os extensionistas do Brasil. A sua fala foi muito importante, foi emocionante. E o senhor anunciou na sua fala que a ANATER provavelmente vai entrar em funcionamento este ano. O que isso significa para a agricultura familiar e para a extinção rural brasileira? Eu considero que a assistência técnica e a extensão rural são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura familiar, a perspectiva do cooperativismo, da agroecologia e também de agregarmos valor à agricultura familiar através da agroindústria, comercialização, compra direta. E a ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, será um órgão público federal que vai coordenar as ações de assistência técnica e extensão rural em todo o território nacional. Nós não pretendemos com a ANATER sufocar nenhuma iniciativa das EMATERES, por exemplo, outras experiências também ligadas a atividades comunitárias da assistência técnica. Nós queremos que a ANATER seja um ponto de coordenação, um espaço que acolha as experiências bem-sucedidas, os avanços e dissemine por todo o território nacional essas experiências positivas, exitosas. Então, eu considero que a ANATER vai cumprir um papel fundamental, porque hoje a assistência técnica é indispensável, no sentido de agregar valor, ajudar na plantação, etc. Agora, a extensão especificamente me parece ainda um ponto mais avançado, que é exatamente a dimensão do conhecimento, da pesquisa. Se nós queremos, por exemplo, agroecologia, nós temos que avançar na pesquisa, como produzir mais alimentos em quantidade e qualidade. Se nós queremos cada vez mais estimular o cooperativismo, nós precisamos discutir com as pessoas também os valores da solidariedade, da cooperação, da superação do individualismo. E por tudo isso, eu vejo a ANATER como um espaço fundamental para nós avançarmos com a reforma agrária no Brasil, para assentarmos em condições dignas as famílias acampadas e para promovermos o desenvolvimento dos assentamentos e de todos os espaços da agricultura familiar no país. Os extensionistas do Brasil agradecem, né? O senhor continua com esse propósito. Para concluir, a natureza tem dado um recado ultimamente, deu um recado para o Nordeste, deu um recado para o Centro-Oeste, deu um recado para o Centro-Oeste, deu um recado para os... Que recado que ela mandou para a sociedade? E o mais grave é que além dos recados que a natureza está nos dando e que nós precisamos captá-los bem, o ser humano continua agredindo a natureza, com o acidente, por exemplo, dramático que aconteceu em Minas Gerais, comprometendo, ninguém sabe por quanto tempo, por quantos anos, a segunda maior bacia hidrográfica que faz parte de Minas Gerais e do Espírito Santo, que é o Rio Doce, né? A segunda maior bacia que nasce em Minas, considerando que é a primeira, que está também seriamente agredido, que é o Rio São Francisco. Então, eu considero que nós temos hoje algumas questões que são muito urgentes. Em nome das gerações futuras, em nome do nosso compromisso com a vida, nas suas múltiplas e misteriosas manifestações, e sobretudo o nosso compromisso com a vida humana, nós precisamos ter medidas mais ousadas e afirmativas, sobretudo com relação à água, protegermos e recuperarmos as nascentes, as bacias hidrográficas, tratarmos a água, assim como devemos tratar também o ar, como coisa sagrada. O ser humano ganhou de graça, ganhou a terra, ganhou a água, ganhou o ar, e nós estamos poluindo o ar, a água, acabando com a água, com os recursos hídricos e comprometendo também a terra. E penso, quando nós discutimos bem a questão da água, nós temos que discutir a questão da terra também. Até quando nós teremos a terra apenas como um bem de consumo, como um produto de mercado? Nós temos que lembrar que a terra é a guardiã das águas, das nascentes, né? A terra é a guardiã da biodiversidade, dos ecossistemas, é sobre ela que nós nos edificamos, que nós construímos as nossas cidades, fazemos as nossas plantações. Então, eu penso que é o momento de nós passarmos a ter uma relação mais respeitosa com a terra, com a água, com o ar, para que a gente garanta a vida para as gerações futuras. Muito obrigado pelo respeito com a Extensão Rural, com o extensionista do Brasil, a sua presença aqui. Muito obrigado também. Eu deixo um abraço muito efetuoso. E a minha presença aqui neste Congresso fez muito bem ao meu coração. Ver pessoas de todos os cantos do Brasil, agora mesmo abraçou um do Pará, ver pessoas de todas as regiões do nosso país presentes neste Congresso, com essa vontade de participar, de contribuir para o desenvolvimento da agricultura familiar, de contribuir para o desenvolvimento econômico, mas também social, cultural, ambiental do nosso país, faz um bem enorme.